O que você acha? Abre! 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 Obrigado. Quer ajudar a cabeça? Sai aqui, ó. Beleza? Pela frente. Osso. Vamos lá. Vixe. Volta o meu de baixo. Vixe. Volta lá atrás. Vamos. Soque o pé na frente. Gito. Soque o pé na frente. Gol. Roto. Vixe. Vaz. Vaz. Vum. Vixe. Vixe. Aí, você tem que ver Coloca a sua perna Mesma coisa Puxa, vai ficar mal pra entrar Um todo Bateu